A imagem que a mulher passava era de um asseio bastante singular. Parecia-lhe que até os vãos dos seus dedos do pé eram limpos. Shimamura chegou a duvidar dos seus olhos, achando que aquilo era efeito do início do verão nas montanhas, que o enganava. Ela tinha um jeito de geisha no modo de se vestir, mas a barra do kimono, é claro, não era arrastada. Muito pelo contrário, ela até se vestia com rigor, um kimono simples de uma peça só. Apenas o obi destoava, pois parecia um artigo caro e o conjunto, deplorável, decepcionava por uma falta de bom senso. Aproveitando a oportunidade, a empregada se retirou quando eles começaram a falar sobre as montanhas. Mas como a mulher não sabia ao certo o nome daquelas montanhas que se viam da vila, e Shimamura também não desejava beber sake, ela começou a falar, de modo inesperadamente franco, que havia nascido ali mesmo, no País das Neves, que fora contratada para ser geisha em Tóquio. Então, depois de um ano e meio, quando pensava em ganhar a vida futuramente como professora de dança japonesa, seu amo, que a tirara da vida de geisha, veio a falecer. Os fatos que se sucederam desde a morte dele até aquele momento é que pareciam constituir a verdadeira história de sua vida, mas ela não mostrava indícios de se abrir tão rapidamente. Disse ter 19 anos. Supondo que ela não mentia, Shimamura começou a se sentir à vontade, pois ela apresentava mais idade. Ao fazer comentários sobre Kabuki, por exemplo, a mulher mostrou-se mais conhecedora do que ele sobre a vida e o estilo dos artistas. Falaram sem parar, talvez ávidos por companhia para conversar, e aos poucos ela transpareceu ter raízes no mundo do meretrício. Também parecia conhecer os sentimentos masculinos. Mesmo assim, ele estava convencido de que ela era uma amadora, e como fazia uma semana que ele não conversava com quase ninguém, aflorou entre eles um clima caloroso, que antes de qualquer outra coisa, sentiu por ela algo semelhante à amizade. As sensações da montanha repercutiram até na mulher. Na tarde do dia seguinte, ela pôs os utensílios de banho no corredor e passou no quarto dele para fazer uma visita. Mal a mulher se sentou, ele foi logo pedindo que lhe solicitasse uma guixa. O que você quer dizer com isso? Você sabe do que se trata. Que desagradável. Nem em sonhos imaginei que me pediria uma coisa dessas, disse ela, caminhando para perto da janela. Olhou as montanhas fronteiriças, mas logo corou. Não, aqui não existe mulheres assim. Mentira. É verdade, sim. Virou-se para ele e sentou-se no parapeito da janela. Jamais você pode forçar ninguém. Isso é escolha das guixas. Hospedaria também não oferece serviços desse tipo. É verdade. É melhor o senhor mesmo chamar alguém e falar diretamente. Peça para mim. Por que eu faria uma coisa dessas? Considero-a uma amiga. Quero mantê-la como amiga e por isso não tento te seduzir. Isso é ser amigo? Disse a mulher impetuosa em tua infantil. Mas um momento depois, como se eu vomitasse. Como é capaz de me pedir uma coisa dessas? Não é nada demais, é? Fiquei cheio de energia depois de uma semana lá nas montanhas. Minha mente não sossega. Nem com você consigo conversar do modo que eu gostaria. A mulher cerrou as pálpebras e calou-se. Shimamura, a essa altura, nada mais fazia do que expor a falta de vergonha de um homem. E esse seu jeito de tentar fazer com que aquilo fosse compreensível parecia sensibilizar a mulher. Seu olhar voltado para baixo, devido talvez aos cílios grossos, mostrava uma ardorosa sensualidade. Enquanto Shimamura a olhava, ela virou de leve o rosto para os lados e novamente corou. O interessante disso tudo é que o nosso colega Kawabata é ganhador do prêmio Nobel. Ele ganhou o Nobel de 1968. E o País das Neves é a sua obra-prima. A descrição que ele faz da alma japonesa, da mulher em particular, contrasta profundamente com a misoginia que na realidade caracteriza aquela sociedade. O Japão é, talvez um pouco menos do que a sul-coreana, uma das sociedades mais misóginas desse planeta. Então, assim, ver o contraste entre essa sociedade profundamente misógina e uma visão tão límpida, tão bonita da alma feminina, como a que a gente encontra na obra de Kawabata, é uma experiência que eu diria esclarecedora, irisedente. Correto? Recomendo enormemente. Tchau. Tchau. Tchau.